Oi rapaziada e bem-vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece, eu sou o Igor Estamos aqui em Suzuka já, dia de drift hoje, tá aí os carros aí ó Sansanion, pra quem não conhece aí, 334, ó a frente do bagulho Skyline do Juninho agora com a frentona nova já 32 do Cassião já na cor, em breve vai trocar as cores da roda, tá de provisório aí E o Crestão com a gaiola nova já pronta Olha isso Instalado tudo bonitinho Eu vou tentar mostrar pra vocês tudo detalhado, a gente vai andar, a gente vai se divertir hoje O problema é que o tempo tá fechando, velho O tempo fechou aí, vamos rezar pra essa chuva parar Porque senão vai brochar o rolê, velho Vamos que vamos O cara aí fazendo aquele abastecimento agora, e aí, dá um salve, dá um salve No tanque né, salve, salve rapaziada Hoje tem, hoje não tem Ih, tá aqui Hoje tem Vamos que vamos ou não vamos Hashtag passa É nóis, velho O Cassião já vai dar aquele tanquinho E a visão vai dar aquele tanquinho E pau Aí ó Olha os violentos aí Essa chuva vai quebrar o rolê, hein, mano Pelo amor de Deus, olha a nuvem preta ali, velho Se liga aí a visão interna do Crestão aí, rapaziada A gaiola Olha o volante novo Bora rezar pra essa chuva parar, mano Quem andar na chuva é osso, hein Vai Ó, deu uma parada na chuva, velho É que assim, ó Acho que a galera vai perguntar aí, né, mano Porra, por que você não gosta de andar na chuva? Na chuva gasta menos pneu, certo? Beleza Na chuva gasta menos pneu Só que Eu bati o carro na chuva uma vez Então eu acho que eu fico com esse trauma Sei lá Não sei se é isso Mas eu nunca fui muito fã de andar na chuva Apesar que Andar na chuva é um aprendizado do caramba com o drift Dá pra aprender muita coisa Mas, mano, vamos que vamos No seco nós andamos, na chuva nós andamos, vamos que vamos Mano, agradecer ao Suquecau aí mais uma vez Pelo trampo sensacional da gaiola, velho Chegando lá no circuito eu vou mostrar pra vocês Detalhar Show de bola, sigam ele lá no Instagram Ó, meus relógios, tem dois ali que zoou o fio Eu vou ter que arrumar, mano Justo da água, um dos mais importantes Mas é bom que dá pra ver aqui no computador Mano, chegando lá no circuito eu volto aí com vocês O nome do circuito pra quem quer saber é Twin Circuit, Suzuka Twin Circuit, velho Mano, é uma das pistas mais loucas que eu acho aqui no Japão Pra drift Precisão demais Mano, chegamos Aí, ó Já ergui o carro, vou trocar meu pneu Meu pneu tá zoadão, ó Vou trocar o pneu, vou colocar essas rodas Não sei se eu vou colocar as quatro com borda Mas vou trocar Olha o carro dos caras aí, todo mundo Olha o padrão aí E aí, padrão Chegamos atrasado, velho Tá cedo ainda, tá cedo Agora corre bastante Vamos que vamos E é isso aí, mano Agora é correria É isso aí, mano Se inscreva. 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 Se inscreva.